Música Gazeta Esportiva, oferecimento Gazeta Esportiva.com, muito além dos 90 minutos Chegamos, meu povo, muito boa noite pra todo mundo que tá ligadinho na tela da Gazeta Você tá ligado na gente, a gente tá ligado em você também E hoje aqui comigo, essa super dupla, quantos e quantos anos, quantos e quantos verões, invernos e primaveras, não é mesmo? Celso Cardoso! Olá, Buenas Cárdas! Uh! Olha! Celso Cardoso! Não precisa pedir! Ah, Celso! Você tem uma música! Eu sou uma música, inédita Inédita, ele ficou surpreso, muito bom E ele também tem música, é o nosso querido Osmar Garrafa E lá no Condado de Ibiúna, o nosso querido Mestre dos Magos, Alberto Helena Júnior com a gente também Que lindo Mestre! Que lindo Mestre, saudade de você! Olha, o Gazeta Esportiva tá em cima do lance com todas as informações do duelo entre Corinthians e Atlético Goianiense pela Copa do Brasil, diretamente da Neoquímica Arena Esportiva Silver! Chega direto da nossa redação de esportes, meu querido, com a palavra de um dos pilares do Verdão na temporada. Quem é esse jogador Silvestre? Boa noite! Bom, o Abel Ferreira tem vários pilares, né? Mas nesse caso estamos falando do Zé Rafael que completou na última rodada do Campeonato Brasileiro 200 partidas com a camisa do Palmeiras, Michele. O Zé Rafael que era um de vários jogadores que estão se dando muito bem nesse elenco, mas que antes do Abel chegar pra comandar o Palmeiras, a torcida queria arrancar o escalpo. Rafael Veiga, Marcos Rocha, Zé Rafael. Eu lembro até da musiquinha que a torcida cantava dois anos atrás. Ah, que bom seria se o Zé Rafael voltasse pro Bahia. Mas ele não foi pro Bahia, ele ficou no Palmeiras, completou 200 jogos, deu a volta por cima, ganhou o Campeonato Paulista duas vezes, Copa do Brasil, Recopa, Libertadores, duas libertas. É o motorzinho do meio de campo e ele fala desse momento que talvez seja o melhor dele em toda a carreira como profissional da bola. E já tá de olho também no jogaço de domingo contra o Flamengo no Allianz Parque, ingressos esgotados pra esse duelo. Fala aí, Zé Rafael. Eu tô muito feliz, acho que por alcançar essa marca, a gente sabe o quanto é difícil, ainda mais num clube gigante como o Palmeiras. E eu fico muito feliz de estar escrevendo uma bela história aqui, 200 jogos e alguns títulos. Espero que eu possa continuar ajudando a nossa equipe e que a gente possa buscar cada vez mais aumentar essa bela história. Com certeza, eu acho que um clássico, né, onde o jogo valia seis pontos, a gente conseguiu, né, fazer um bom jogo, um jogo consistente. E jogar lá sempre é muito difícil, a gente trouxe mais uma vitória fora de casa e segue aumentando os pontos. Acho que isso é muito importante no brasileiro, né, ganhar jogos fora, ainda mais clássicos, acho que tem uma importância muito grande. Espero que a gente continue evoluindo e sendo consistente pra que a gente possa chegar no fim da temporada e erguer esse tipo. Mais um jogo, né, importante e decisivo pra nós, como todos os outros. E a gente sabe que a equipe do Flamengo também é uma equipe qualificada, que vai vir pra tentar também buscar o resultado. Eles estão atrás da gente e a gente tem que fazer um grande jogo pra aumentar ainda mais a distância do segundo colocado. E é um jogo chave pra que a gente possa, né, tomar um grande rumo. Então, acho que vai ser importante pra nossa sequência a gente conseguir essa vitória e espero que a gente esteja num dia inspirado e que a gente possa fazer um grande jogo e conseguir mais essa vitória pra embalar ainda mais o campeonato. Mérito também do Abel Ferreira, que achou a posição pro Zé Rafael. Claro que o jogador tem o mérito de se adaptar, de jogar bem, de fazer gol, de marcar, mas o Zé foi utilizado na ponta esquerda, foi utilizado como camisa 10. E o Abel achou ali o 8, né, mais ou menos o 8, um segundo volante, jogador que ajuda o Danilo na marcação, que também é uma formiguinha, corre pra tudo quanto é lado e ainda de vez em quando chega pra fazer gol. Tanto que ele, nesses 200 jogos, tem 22 gols marcados e 18 assistências. Sobre Abel Ferreira, no olho do furacão, com o bloco de treinadores brasileiros atirando contra ele, reclamando da postura do Abel. O Jorginho, o Cuca, também, eu esqueci de um aí que andou também reclamando, o Mano Menezes. Enfim, eu tentei contato com o Abel Ferreira ontem à noite, insisti hoje pela manhã, não obtive resposta, mas apurei que o Abel não vai tocar nesse assunto por enquanto, até porque não tem nem entrevista pra ele dar, talvez depois do jogo contra o Flamengo na coletiva de imprensa. Se algum repórter cutucar a ferida, vai que ele responde algo, né, Michele? É isso aí, beijo. Valeu, Alexandre Silvestre. Fala, Celso Cardoso. Bom, o Abel, tá fazendo uma mediação entre o Abel e treinadores brasileiros, né? Botar na mesma mesa o Cuca, o Jorginho, entendeu? Só isso, você quer? O Lisca, já põe o Lisca doido também. Renato Gaúcho. Botar um papo. Quais são as suas queixas? Vamos ver se a coisa funciona. É, a gente, e é um assunto que, lógico, tá mexendo com todo mundo no futebol, essa história do Abel, a Silmeira. Tem Silmes, lógico que tem. Que o Abel é um ótimo técnico, é inquestionável. Que o Abel tem falado demais? Tem falado demais. Tem falado demais, eu achei deselegante ele ter citado aquela história lá com o Cuca, aí o Cuca respondeu, quem fala o que é o que não quer. O Jorginho entrou na conversa, o Jorginho meio que de graça entrou na conversa. Ele já tinha dado um espitaco aqui no Mesa Redonda outra vez. E acho que tem, e sobrou inclusive pra gente, e é verdade o que o Jorginho fala. Pouca gente falou, né? Quando o Jorginho e o Cuca falam, ah, não, o Cuca também falou, né? É, porque se fosse um técnico brasileiro, se tivesse perdido, e se tivesse perdido, fosse um técnico brasileiro, todo mundo ia dar pau. É verdade, é verdade. Há um bom tempo, não só os torcedores, a crítica tem mais paciência com o técnico estrangeiro, do que com o brasileiro, isso é verdade. Isso cabe também o mea culpa a nós, quando o Cuca faz aquela observação, ele não tá cutucando só o Abel, ele cutuca parte da imprensa. Ah, se fosse um técnico brasileiro que nos pênaltis fosse pro vestiário, ia ser extremamente criticado. Mas como é o Abel, não, como é um estrangeiro. E é verdade, faz parte, eu entendo assim, não é? Sempre disse isso, não é técnico português que é bom e brasileiro que é ruim. Existem bons técnicos portugueses, técnicos ruins portugueses, bons técnicos brasileiros, técnicos ruins brasileiros. E ele deu uma sorte com o elenco do Palmeiras, né? É, e o que o Jorginho falou também é muito da verdade, mas o Abel, que o Abel é competente, não se discute. Vai se discutir o quê? Não tem que se discutir. Eu vou chamar o mestre antes, eu só quero mandar um beijo pra Manuela Casadei, que nasceu e já tá assistindo Gazeta Esportiva junto com o papai Washington e com a mamãe Evelyn, é isso? Beijo, depois manda a foto pra gente botar aqui no programa. E se você me permite, muito rapidamente, mas é importante. Bebê e assisti no programa, fala, Celso. Um beijo pra Dona Maria Helena. Mandou uma, ligou hoje, ontem ela completou 85 anos. Oi, Dona Maria Helena! É, então pediu os parabéns. E tem também um outro abraço aqui pra um telespectador, que aliás ele tá pedindo uma caneca pra você, tá? Que é o seu Faustino São Paulino. Ligou na redação hoje. Ligou na redação hoje. Você emocionou ao ouvir a minha voz. Ah, você falou boneca. Não, não falei a boneca. Mas porque ele gosta da gente. Então se eu fosse você, eu daria uma caneca pra ele. Seu Faustino, a caneca é sua, seu Faustino. Depois tira uma foto com a caneca pra ganhar uma caneca, tá bom? Um beijo grande. E um beijinho pra Manuela que nasceu. Tem o quê? Três, quatro dias já tá assistindo a gente. Mestre Alberto Helena Júnior, no pique, porque o nosso diretor tá tenso aqui. Como que o senhor tá vendo esse momento aí do Palmeiras, essa confusão com técnicos brasileiros? Diz pra gente. Ah, o Garrafão hoje tá demais da conta. Ele acertou na mosca. Tem técnico bom aqui, tem técnico bom lá. Agora, se você pega o campeonato português, os jogos são uma porcaria. Não difere nem um pouco do futebol jogado no Brasil. Por outro lado, você tem alguns técnicos aqui que fazem uma tragédia do time. Por exemplo, o Paulo Souza do Flamengo, por exemplo. Você vê, em seguida, entra o Doival Júnior e faz o Flamengo subir tudo de volta. Não precisa parar com a modinha, viu? O pessoal hoje trabalha na base da rede social. É verdade, é verdade. É isso mesmo, né? Traz técnico português, todo mundo traz. Aí, depois, começa a mandar embora, porque não dá certo. Esse é o mestre Alberto Helena Júnior. Mestre, que saudade que eu tô do senhor, viu? Um beijo, domingo a gente se encontra no Mesa Redonda, tá, mestre? Você vem pra jogar botão com a gente aí. Um beijo. Vem jogar botão com a gente aqui. Vem futebol de botão. Ó, agora, todo domingo aqui na Gazeta, você vai acompanhar o Domingo Feliz. Eu sou obrigada, Garrafa. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Beijos, até amanhã. Tchau. Tchau. Fui. Gazeta Esportiva. Oferecimento. Gazetaesportiva.com. Muito além dos 90 minutos. Avante traz avante, traz avante, traz mais gente, que traz mais avante, que traz ingresso com desconto, que traz casa cheia, que traz mais avante, que traz mais gols, que traz mais desconto, que traz mais vitórias, que traz mais vantagens, que traz todo mundo, que traz ainda mais avante, que traz prioridade, que traz experiências, que traz rating, que traz final, que traz outra final, que traz título, que traz mais avante, que traz mais títulos. Faça a sua parte. Seja avante. Mais avantes, mais conquistas. Legenda por Sônia Ruberti